Ah O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 É... É... Ok... 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 Olha que coisa aí, tita. Não me engança, não me engança. Tá. Um... Show us. o que é que ele vai voltar? ele vai voltar E aí E aí E aí E aí oi, 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 oi a oi eu não sei O que é isso? como você me engança você me engança é um legal que é isso? Então... É claro... Então... Então... O que é isso? O que é isso? Tem que vermelho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E... Tchau. 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 É lá, Isaac! Pegue o marco para o pedestal, rápido! Oh! Bывает. Tá, que não tem? Hum. 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 O que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? o bêêêê o que é isso? o que você já fez, você já fez o que? O que? O que? o que é isso? Eu estou com certeza você está quase lá Isak, vá para o pedestal, corre-se! sim! 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 O que é isso? Seja, ele não tem que ter sido ou não tem mais Tchau. Hum. Hum. Tá. Hum 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 hum. Não vou deixar de sair. Você tem que nos dar. Charles, vai me dar. Vamos lá. 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 Uma coisa pequena. Apenas uma conversa. É tudo que essa pesquisa foi no final. Não há muito, é? Apenas uma olhada quando ele pediu para a convergência. Mas eu fiz uma oração diferente. Apenas uma olhada. Apenas uma olhada. Mas então ela escutou. Faz isso parar, eu disse. Talvez ela entende, mas... Apenas uma olhada. Apenas uma olhada. Apenas uma olhada. Apenas uma olhada. Não há mais uma olhada. Não há mais uma olhada. Não há mais uma olhada. Apenas uma olhada. Ela é Elizabeth Croft, que cientista da Hidroponics. Você viu o que a marca queria ver. Jacob Temple para ela, e Nicole para você. Jacob. Não! Não. Não, ela não pode ser. O que diabos você fez? Você fez isso para você. Nicole foi morta o tempo todo. Você só não conseguiu lidar, pode você? Porque se ela se derrota... Pelo menos agora vai estar em mãos segredos. A marca não vai vir a ninguém mais para a sua púpeta. Dê-me a Lodoroa. Não. É terminado. Estamos em casa de novo. Para o que eu não vou pedir, Crot. Não! Eu não vou pedir a gente, Crot. Não! Não! Então, faça isso. Eu não tenho nada para perder. Crot! Não! Não! É melhor assim, Isaac. Você nunca vai recuperar do que a marca fez para você. E quando o tectônico descobera, tudo isso será escraído. E quando o tectônico descobera, tudo isso será escraído. Calma, ativar. Seisimic actividade aumenta. Evacuai a direção de um lugar seguro. Esse estudo... Eu ainda posso fazer isso antes que ela saiba. O que é que está ali no tá? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.